Eu não sabia que esse cara tava em cima da parede FRT é o streamer, achei que fosse o cachorro dela por um minuto Vou dar o nome do meu cachorro de FRT, velho Nossa, vou pegar um cachorro só pra isso Vou levar um cachorro só pra isso Alguém tinha que ter falado, velho Não parou e me deu um tiro Não, não é pra que que eu vou pegar um bichinho só pra fazer...